Essa aqui é a área próxima ao leão, então não repara falar alto, senão vai acordar ele, tá certo, gente? Ei, tu trouxe o que pra comer? Fala um com mortadela. Eu vou querer, viu? Oxe, eu tô nem aí, vai ficar querendo. Pronto, gente, essa aqui é a área do leão. É pra tirar foto, mas em silêncio. Olha, leão, maia, maia! Eu tô no salóxico, maia! Piu tudo, cê não grita mesmo, miséria! Ai, maia! Donzela, é pra falar baixo. Se esse leão me mordeu, mordou tu. Eu tava só gravando um vídeo, pinto pequeno. É teu pai. Cale a boca e me acompanhe. Gente, essa aqui é a foca. É, Nicolás, parece tua mãe. É que é miserável, tu disse o quê? Eu disse que parece tua mãe. Oi. Briga, briga! Gente, pare de brigar, vai acordar o leão. Oi, gente. Eita, miséria, miséria. Ai, o leão foi com você que é puta. E aí, beleza? Oi, como é teu nome? Meu nome é Cleiton, mas todo mundo me chama de pequeno do mal. Ah, sim, e tu é de onde? Sou da favela da morte. É, eu fui assaltada lá uma vez. É, acontece, né? Eu acho que fui eu. Olha, tu é todo tatuado, né? Muita tatuagem, né? Essa aqui eu fiz quando eu tava preso. É o quê, menino? Tô brincando, pô. Relaxa. Ah, sim. E aí, vou pedir alguma coisa pra comer, né? Ei, nega. Pois não. Qual sabor de coxinha que tu tem? Frango, frango com catupiry, frango com bacon, frango com calabresa, frango cheddar, carne de sol e charque. Eu vou querer uma de frango com bacon. Acabou. Oxi. Então bota uma de charque. A charque acabou de acabar. Ô, moça, vem cá. Qual é a coxinha que tem? Só tem de frango no momento. Então bota duas de frango nessa miséria e duas guaraná. Pronto, dá um total de 20 reais. Vai dividir. Eu vou passar 10 e ela vai passar 10 reais. Oxi. Que foi? Tu não vai pagar tudo, não, é? Oxi, eu sou teu pai? Oxi, menino. Oxi, o quê, minha filha? Eu tenho nem pra pagar pra mim, eu vou pagar pra tua. Deus, que namorado fodido, viu? Tá ficando doido, é, mulher? Ai, né? Aí foi a maqueta aqui, que é pra explicar a bagulha da placa tectônica, né? É. A placa tectônica, tá ligado? Aí, tipo, a placa tectônica tá lá. É isso aí, não é isso, não. A placa tectônica tá lá. Aí chega outra, tá ligado? Só que não pode se chocar. Não pode se bater, tá ligado? Preste atenção. É, aí se bater dá problema, porque, tipo, tinha a ver só. Aí ponto. Essa maquete é uma maquete muito massa, porque ela demonstra a realidade, né? Tá ligado? Tem que entender. Aí com uma placa tectônica, separa da outra. É remoto, tia. Fudeu, tá ligado? Treme tudo, treme tudo. Acontece isso aqui com a gente, a gente toma no cu, tá ligado? Você tem que prestar atenção aí na placa tectônica. Bom dia, meu nome é Vinicius, e essa foi a apresentação. Ô, Gabriela, cadê esse menino? Calma, ele tá chegando. Ele não usa droga não, né? Eu acho que não. Espera, não liga pra polícia. Calma, calma, meu namorado. Desculpa ter entrado assim. Agora já entrou, né? Verdade, né? Trouxe um bandido pra dentro de casa. Vai, senta aí. Como é que é o nome? Matheus. Tira o chapéu, Matheus. Tá fazendo sal, não? Manhã. Foi mal, dia. Misericórdia. É banhito. Ah, de brinco, né? É a moda hoje em dia daqui, ó. Pronto, Matheus. Qual é a tua intenção com a minha filha? Ele quer comer o parreco dela. Menino. Minha rara. Põe, amor, eu vim pra sair daqui. Tu trabalha, Matheus? Trabalho, sim. Trabalho é com o quê? Ah, minha tia. Não escorre, né? Eu vendo cocaína. Coca! Ele vende coca, mãe. É refrigerante. É isso aí, é isso aí. Então, tá bom que a gente já ganha Guaraná de graça. Tu fez aonde essa tatuagem aí? Pô, minha tia. Essa aqui eu fiz quando eu fui preso. Quando ele foi pro Rio de Janeiro, eu vi a Matheus com a minha filha. Se já fizesse isso, já foi a sentada dela que fez eu me apaixonar. Como é que é? Manha, desculpa. Foi mal, minha tia. Eu tinha um caralho. Porra, que vacilo. Felipe, eu tô aqui, não grita não. E aí, filhote de urubu, bão brincar ali embaixo pros pirraços? Posso não, pô. Manha, não quer deixar não. Tua tabacuda, meu irmão. Vai eu, vai Stephanie, vai Gabriela. Eu não posso não, Cleitinho. Já falei, eu quebrei o copo ali, mas não quer deixar sair não. Ah, tu também só faz merda, né? Só que fala e tu que deu um murro na cara da tua irmã um dia desse. Ah, mas aí é passado e não interessa o presente. Deixa eu falar com minha tia aí. Não, pô, precisa não, mas não vai deixar. Você sabe, ela disse não pra você. Não significa que ela vai dizer não pra mim. Ô, então vai, entra aí, ela tá listadinho na roupa. Deixa eu aí, abre o portão e vou falar com essa velha. Bora ver a brincadeira, vô. Tô brincando, cara. Ei, tia. Oi, Cleitinho. Eu queria saber se tem como o Roberto descer pra brincar com a gente. Porque vai brincar eu, o Stephanie, vai brincar a Gabriela, vai brincar a Pedrinho. Vai brincar todo mundo, sabe? Não é porque o Roberto tem a bola, não. É porque a gente gosta da presença dele. Tá bom, Cleitinho, ele pode. Agora seis horas eu quero ele em casa. Pronto, tia, beleza. Ela não deixou não, eu disse a tu. Mas ela disse o quê? Valeu, Cleitinho, mas eu disse a tu que ela não ia deixar. Deixou. Ele tá miséria, sério, Cleitinho, vai brincar. Então vamos lá. O assunto de hoje... E aí, tia, beleza? Bom dia, Cleitinho. Olha, tia, eu vou botar a bicicleta aqui, vici. Tá certo, Cleitinho, se sinta à vontade. Tem problema não, né, tia? Eu vou botar a bicicleta aqui na sala. Ô, meu amor, que isso? Tem problema não. Oxi, por quê? Cala a boca, peste. Oxi, pode botar, Cleitinho. Qual foi desse pirra aí, tia? É nada não, meu amor. Pode sentar aí. Tá aqui, Guilherme, vai falar muita merda. Minha mãe não é foda. Gente, vamos dar bom dia pra Cleitinho? Bom dia, Cleitinho. Muito bem. A aula de hoje vai ser de matemática. Ei, que porra, eu não gosto da aula de bater em matemática, não. Não gosto da aula de bater em matemática, não. Então vai ser a educação física hoje, Cleitinho. Ah, agora sim, gostei, gostei. Essa miséria me dá um negócio desse tamanho pra me cobrir. Rafael, ei, acorda. Acorda, meu irmão, eu quero comer. Rafael, eu quero comer, meu irmão. Rafael, velho. Rafael, eu quero comer, Rafael. Rafael. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Ei tio, tu tem isqueiro? Pra que tu quer isqueiro? Pra que tu quer saber? Eu perguntei alguma coisa da tua vida pra tu perguntar da minha Eu só perguntei uma coisa Uma cara de bosta dessa Tu não deve pegar ninguém Vai tirar a catinga do mijo Só perguntei uma coisa, tu tem isqueiro? Eu quero um isqueiro pra ceder meu cigarro Tu falava merda demais Ô menino, tu tem quantos anos? Minha idade uma caceta, minha idade te interessa Eu perguntei a tua pra tu saber da minha Eu só quero a caceta do isqueiro pra ceder meu cigarro Tu tem ou não tem um isqueiro? Não, não tem um isqueiro não Tá bom, tá bom, tô ralando Amiga, amiga, tô sem grana Meu Deus do céu, menina, corre pro banheiro Ai, misericórdia Amiga, relaxa que ninguém vai entrar aqui não Vai pra lá Bora, Gabriel Pera aí, meu irmão, vou cagar Vai não, aquele bem vai entrar não Oxi, mas eu quero cagar Tome, cague na sacola Manda teu pai cagar aqui Arruma absorvente, amiga Ai, meu Deus Olha, se tu arrumar absorvente, eu deixo tu cagar Deixa comigo Meu irmão, boy, essa pirra tá no banheiro faz duas horas já Por acaso você é mulher? Você sabe o que a gente passa? É teu pipinho que sangra todo mês Você não pode nem cagar em paz Ei, Rafaela, tu tem absorvente? Ah, tá menstruado, é? Vai, tabacuda É pra Maria Eduarda que tá ali no banheiro Eu só tenho esse aqui Mas minha menstruação desce hoje É mesmo, pede pra ela descer amanhã Que ela pirra descer hoje Me dá essa miséria aqui Olha, e um pacote desse tamanho Tu com pirangagem Gabi, eu consegui Valeu, Rafaela Por causa de tu Eu vou poder cagar agora Que a pirra tá sangrando até pelo buraco do nariz ali Ninguém pode entrar no banheiro Toma, miséria Meu Deus, obrigado Toma, menina Quando ela acabar, tu caga Mãinha, sabe quem foi preso? Quem, menino? Pelo amor de Deus A senhora matou a moda Ah, menino, vai te lascar, vai Olha, tá sabendo Sabendo de quê? Senhor Paulo Você sai parou de Dona Socorro Dona Socorro Cala a boca, peste Dona Socorro Ele vem botogar E aquele velho tarado Mãinha, não fala o que tu não sabe O que foi, menina? Tarado mesmo Ele sai pra jogar o lixo O chão daqui, ó O chão do neto dele E Dona Socorro Piorou Aquela véia é doida Deixa aquela ali Eu nunca fico com a cara dela Ou aquela véia é doida Ou ela é contratada pela polícia Pra observar o movimento Só pode Por quê? Menino, eu saio de dia A mulher tá na calçada Eu volto de noite A mulher tá na calçada Será que Dona Socorro morreu E aquilo ali é uma estátua E tu já viu a estátua Vai recalçada Porque eu vi aquela mulher Vai fazer a vida dela Vai recalçada dela Ah, meu filho Aquilo ali deve varrer Até o furico dela Mas vão voltar Tu vai ver Volta não, menino Quem já serviu Um relacionamento desse Uma doida e um tarado O filho dela só vive Chegando de noite É Jefferson, é gente boa Ah, pois vai Vai começar a usar droga com ele Pra tu ver Olha a camisa Uma é 10 Duas é 20 Quer, bai? Quer camisa, bai? Quer camisa, bai? Quer sim, bai? Quem disse que tu não quer camisa, bai? Quem disse que tu não quer camisa? Tua camisa toda rasgada aí, bai? Pega aí, ó Essa aqui, ó Promoção pra tu 40 conto Um sapato é 40 Um pá é 80 Ó o sapato, bai? Não, eu acabei de comprar Essa merda é velha Melhor ver o sapato aqui, ó 40 reais um pá Olha o chapéu de marca 100% algodão No chapéu, vai, bai? Não, bai, já tem com um É original? É, é É original? Deixa eu ver se é original Deixa eu ver se é original Meia caceta, negão Olha aqui, ó Passa tudo em por 100 Eita miséria Eu acho que é No dia que eu saí Ô, 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 ô Pera aí, meu Ô, ô, ô Pera aí, ó Vai começar a entrevista Sinta aqui, velho Tu é todo nervosinho Tu também, né? Essa entrevista vem a capa Tô sabendo que é o meu problema Aí na favela da morte Conta aí pra gente Problema onde? Favela da morte Ah, Tonival É onde eu moro Foi pra mulher lá Descubri que tava levando a gaia Aí o bicho tentou fugir Pelo telhado Sim Sabe, eu vou te contar Pera aí Vá, conte Tem Maria e tem Roberto Os dois estão casados Sim Aí quando Maria saiu O Roberto tava com Priscila Tá ligado? Hã Aí pronto Aí quando Maria voltou Priscila eita, lascou Aí Roberto pulou pelo telhado Aí caiu Aí foi polícia Foi tudo Cachorro latindo A vizinha correndo Sim Fui balançando E nessa história toda Alguém veio a óbito nessa história? Na favela da morte? Eu não sei não Por que tu quer saber? Tu é o que é policial? Não, não, desculpa